Oi pessoal, tudo bem? Eu acabei de chegar na academia e o assunto que eu vou falar no vídeo de hoje é exatamente esse, academia. Diz pra mim, quem já pagou a academia e ficou turistão? Pode levantar a mão. E quem já pagou a academia tentou ir nas primeiras semanas e ainda assim não largar o celular? Hoje eu vou falar justamente isso pra contar pra vocês que meio que em tempo real o que tá acontecendo. Eu fiquei 3 meses sem ir na academia e eu estou há 3 semanas indo na academia. Se você já tentou ir na academia sabe que essas 3 primeiras semanas são cruciais pra determinar se você vai continuar indo na academia ou vai continuar patrocinando o dono da academia sem ir. Sim, eu já paguei várias vezes entrei e saí bilhões de vezes da academia já fiquei pendurando no WhatsApp na academia quando deveria estar malhando mas não é sobre isso que eu quero falar. Eu quero frisar essas 3 primeiras semanas porque são as 3 semanas mais importantes que provavelmente vão dizer pra vocês se você vai pegar o ritmo ou se você vai desistir ou se você vai ficar turistando durante meses. A primeira semana é uma semana muito chata e vai nos 2 primeiros dias e aí é a semana que você vai sentir dor. Não é pouca dor. Você vai sentir dor pra caramba porque seus músculos estão machucados você está muito tempo sedentário sem fazer exercício nenhum e de repente você põe todos eles pra trabalhar. Então assim, a primeira semana é uma das piores semanas. Não vai achando que a primeira semana de academia eu vou fazer tudo que eu quero. Aproveita esse gás. Porque a primeira semana vai vir acompanhada da segunda semana e a segunda semana é a pior semana que tem na academia. Porque a segunda semana você está todo dolorido. Com a primeira semana eu fui toda animada, feliz. Ai meu Deus! Estou adorando a academia todo mundo é ótimo os professores são ótimos. Eu malho num horário que é bem vazio eu adoro malhar num horário vazio. Eu malho num horário vazio que não tem quase ninguém. Está tudo lindo, tudo maravilhoso. Só que você está aprendendo ainda a fazer atividade. Provavelmente você não vai ter a série gravada ainda então vai ficar toda hora incomodando com o coitado do professor mas tudo bem você está pagando pra isso é importante que você faça. A segunda semana a primeira semana como eu falei é uma semana difícil mas não é a pior semana é a semana que vai testar na verdade sua força de vontade de continuar. se você faltar na primeira semana se você ficar roubando nas séries tipo ah tenho que fazer 3 séries de 15 faço 2 séries de 10 se você ficar roubando se você não se empenhar se você faltar você provavelmente vai fazer a segunda semana tão cagada igualmente quer dizer não vai fazer bem a segunda semana tão pouco a terceira e mais tardar dali a 1 ou 2 meses você já sai da academia porque requer muita dedicação assim eu já passei por isso antes vocês sabem quem está acompanhando o canal quem está acompanhando o blog sabe que eu perdi 12 quilos fazendo só reeducação alimentar mas depois de fazer a educação alimentar comecei a fazer os exercícios físicos fiquei uns 4 meses na academia depois fiz com a Itai e assim se não fosse uma queda que eu tive no quintal que machuquei o joelho num dia de chuva eu provavelmente não teria perdido o ritmo de ir na academia então assim vamos lá primeira semana é difícil mas se você aguentar a primeira semana indo todos os 5 dias fazer todos os exercícios não perder o ritmo criar aquele hábito o importante é isso você criar o hábito se você criar esse hábito vai ficar muito mais suave para a segunda semana a segunda semana é rápido na segunda semana você está sentindo muita dor provavelmente a partir da primeira da metade da primeira semana até toda a segunda semana toda você vai estar sentindo dor então assim tenta ir segunda semana é difícil eu já roubei várias vezes para não ir na primeira e na segunda semana já cometi trocentos erros mas assim você ficar roubando vai ficar complicado porque assim se fizer sol demais você não vai querer ir se fizer frio demais você não vai querer ir se tiver chovendo você não vai querer ir se qualquer coisa você não vai querer ir sério porque a segunda semana eu não sei porquê sempre dói muito é terrível parece que seus músculos você fica que uma velha eu fiquei a segunda semana andando que nem aquela velha da praça nossa era assim que eu estava andando ai eu estava muito mal muito muito mal pra vocês terem uma ideia era assim tipo amor ai eu grava foi no chão perto era nesse ritmo porque eu não conseguia baixar eu fiz tanto agachamento que eu não conseguia tipo estender a roupa sair da cama eu não conseguia fazer nada sem sentir muita dor então assim continue porque na segunda semana mesmo se você tiver sentindo muita dor se você for pra academia ainda que poxa estou sentindo tanta dor que não consigo fazer a sério tudo bem faz esteira porque o aquecimento você vai ver que quando você faz o aquecimento na esteira já reduz muito a dor que você está sentindo pra mim geralmente é na perna eu sinto muita dor mas enfim vamos para a terceira semana a terceira semana ela é maravilhosa a terceira semana é ótima você tem que passar pelas duas primeiras semanas se você passar as duas primeiras semanas sem faltar fazendo todos os exercícios tentando melhorar a sua alimentação que isso vai fazer a diferença se você ficar enchendo a cara de salgadinho frito e hambúrguer quando você chegar na cadeira você vai estar morrendo porque isso não é energia boa pra você queimar então assim se você tentar tenta seu coração ir todos os dias nas duas primeiras semanas você será recompensado na terceira semana a terceira semana de academia é a melhor por quê? porque o seu corpo não dói mais tanto porque você não tem que ficar parando pra ver que máquina que você vai fazer porque você já gravou sua série por quê? na terceira semana você provavelmente já fez uma playlist e isso é maravilhoso às vezes eu tô na esteira e eu faço tipo 20, 30 minutos de esteira e eu nem sinto porque tá tocando várias músicas que eu gosto e eu fico tipo então assim eu sei que as pessoas não são iguais eu sei que pra cada ser humano deve ser de uma maneira mas tenta seguir os passos que eu fiz e vê se você consegue chegar no mesmo lugar porque assim a terceira semana é mágica ela é ótima se você passa pelas duas primeiras semanas a terceira vai ser molezinha então assim nessa terceira semana eu estou indo para a quarta semana desculpa né eu estou indo para a quarta semana e eu tô muito feliz muito muito essa é o final da minha terceira semana né semana que vem será a minha quarta semana e eu tô bem feliz porque eu não estou sentindo mais dor agora é só assim aquele dor e a minha mulher e outra eu descobri um prazer em sair às vezes eu tô estressada tipo nervosa e não aguento mais olhar para os parentes da minha casa e me sinto meio claustrofóbica e aí eu pego não, quer saber vou olhar vou sair e vou ver gente quando eu voltar eu passo na padaria ou melhor uma dica boa passa na padaria não não nas primeiras duas semanas passa no antifruti ou melhor vamos começar as dicas vou dizer dicas para você que acabou de entrar na academia primeira dica de academia como eu falei antes não falte por favor não roube nas séries tá só faz isso você vai ficar bem segunda dica beba muita água mas em pouca quantidade tipo fica dando aquela esbriscadinha porque teve um dia que eu toda bizarra peguei você é tô morrendo de sede meu Deus tá muito quente ok não sei o que enchi o bucho d'água gente a continuação da série eu fiz me arrastando eu fiquei com um peso na barriga tipo tanta água que eu bebi então assim tá galera vai devagar não faz que nem eu entende tipo o alho tacou muito pra louça se controla dá um bolinho acabou eu tipo você nem levava a garrafa com você bebendo bebedouro porque aí é mais rápido e pronto outra dica dica número 2 ou 3 não sei enfim próxima dica tenta não gastar todo o dinheiro que você tem com roupas e tênis e coisas pra academia você não precisa de tudo isso sério não precisa então assim compra umas 2 ou 3 bermudas pega umas camisetas de banda e customiza eu vou eu fiz isso aqui já tem bastante tempo mas se vocês gostarem vou até fácil aqui no canal e assim tenta não gastar uma fortuna com isso porque tem gente que se empolga e na primeira semana já gastou o dinheiro que deveria ter gastado sei lá em um ano de roupa então vai devagar tá próxima dica eu já falei mas é melhor frisar porque isso é realmente importante se você por uma casa tiver sentindo muita dor na primeira semana na segunda semana vai na academia mesmo que seja pra você só caminhar na estrela você vai ver que tipo ah poxa eu tô sentindo muita, muita dor não consigo fazer minha série não tem problema caminha na esteira normal porque isso vai aquecer o seu músculo e ele vai dar uma relaxada se você não se movimentar você vai ficar todo travado seu músculo é claro que vai reclamar ele não tá acostumado com essa pressão entende então assim vai até pra você se acostumar com o ambiente e pegar o hábito de ir na academia só de sair de casa sabe o hábito de sair de casa pra ir na academia isso já é um bom hábito última dica mas muito, muito importante crie sua própria playlist porque porque quando você cria sua playlist você vê o que que te anima mais sabe que tipo de música te anima tem umas músicas que tipo se eu ouvir eu fico deprimida eu não fico animada eu não consigo malhar com música calma eu malho com heavy metal entende eu gosto de música agitada música que me faz sei lá me sentir um rambo de lag eu gosto de heavy metal eu gosto de música pesada esse tuti tuti de academia não rola pra mim eu levo minha playlist e fica tudo lindo agora nem todo mundo malha com música pesada então se você quiser ah não eu malho melhor não é com a Jackson beleza crie a sua playlist crie actos que vão te levar pra academia que vão fazer você querer estar lá porque se você parar pra nadar quem quer? ninguém quer sair de casa pra se exercitar ficar suave mas pensa nos benefícios pensa no que você quer não pensa só no verão não pensa no todo o resto assim sabe que eu tive que começar a cuidar da minha saúde porque o médico me deu uma bronca muito grande e tipo resumindo se eu não cuidasse da minha saúde em breve eu não teria uma saúde pra cuidar então assim é isso é isso é pesado então assim tenta pega as dicas que eu passei isso não tem nada a entender então é isso espero que vocês tenham gostado do vídeo se você gostou se inscreve no canal dá aquele curtir que me ajuda muito na divulgação muito obrigada mais uma vez pela companhia um grande beijo e até o próximo vídeo tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti